Oi gente, paz e bem para vocês e a receita hoje é a receita desse bolo de fubá cremoso com aquele aspecto de pudim, gente, que é maravilhoso um bolo para ser degustado no café da manhã, no lanche da tarde, a qualquer horário porque ele é maravilhoso, ó, me diz aí se é ou não de dar água na boca, ó perfeito, maravilhoso, não? Vamos lá experimentar essa delícia, ó gente do céu, ele é maravilhoso, ó se tivesse uma nota mais do que 10 eu daria, esplendoroso o sabor vamos lá me acompanhar na preparação dessa delícia e para preparar o meu bolo, no meu liquidificador eu coloco 3 ovos 1 xícara de açúcar, estou usando a medida de 200 ml 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga queijo parmesão, ó para deixar aquele sabor todo especial, ó uso 2, se você gostar com um sabor menos acentuado você coloca um pacote, 50 gramas, mas com 100 gramas te garanto que o sabor é top 1 litro de leite, estou usando leite de vaca inclusive estou colocando com a nata e 1 xícara, ó, de fubá estou usando o fubá mimoso mas você pode usar o fubá da sua preferência coloco 3 colheres de sopa bem generosa, ó de farinha de trigo e agora é só levar para bater quando bater tudo isso, acrescento 1 colher de sopa de fermento e o meu bolo já está batido, prático, rápido e uma delícia olha só, e fica assim, líquido mesmo agora é só levar ao forno que está sendo pré-aquecido a 180 graus e volto já com vocês daqui a uma hora aproximadamente eu volto com vocês fica aquele bolo estilo pudim fica magnífico e se vocês observaram eu não coloquei sal por conta do queijo parmesão pessoal, e olha só o resultado do meu bolo de fubá cremoso o cheiro que está aqui na minha cozinha aquele cheiro de parmesão gente, vocês não tem noção de como está um cheiro bom aqui na minha cozinha ficou 50 minutos no forno a 200 graus e olha, o resultado é esse vou esperar esfriar e cortar junto com vocês se você gostou desse conteúdo do dia de hoje eu te convido a inscrever-se no canal a deixar o seu like e ativar o sininho das notificações em todas a compartilhar essa receita porque o que é bom tem que ser compartilhado a dessa força aí para o crescimento do canal ficarei feliz se vocês ajudarem o canal a crescer valeu pessoal até a próxima cheiro grande tchau, tchau